Para ser sustentável, precisamos de energia. A bomba solar deve fornecer eletricidade suficiente para a colônia toda. Pode entrar. Tenho outro favor para te pedir. Cerca de um mês atrás, umas pessoas que não estavam felizes com o meu trabalho, decidiram tentar a sorte por conta própria. Os exilados vêm perseguindo elas. Mas acreditamos que um grande ataque está para acontecer. Enviei umas pessoas para oferecer segurança, mas alguém da Division faria muita diferença. E não só pelo poder de fogo extra. Você já fez muito por nós. Com sua ajuda, podemos convencê-las a voltar para cá e dar à colônia outra chance. Antes que seja tarde. O que é isso? O meu personagem não fala nada. É que nem os agentes do Far Cry assim. Nossa, está demorando esse load. Vai, manhão. Espero que você tenha gostado da nova música da comunidade. Vamos voltar às notícias. Eu sou o André e você está escutando a Rádio Círculo. Atenção, temos lavadoras e secadoras totalmente automatizadas. Temos uma lavanderia. Podemos alimentar as máquinas com as baterias se você tiver que lavar roupa à noite. Mas recomendamos que você use a lavanderia. Ah, demorou. Esse load demorou. Com esse equipamento, nossos projetos de construção vão ficar bem mais rápidos. Obrigado por achar isso, agente. Cadê a missão do brother? Aqui embaixo. Sem sinais de inimigos nas margens perto da ponte. Mas tem atividade ao... Fortaleza não dá para fazer agora. Esse lugar é um lixo. Não é um conceito. É uma operação de salvamento. Repete uma... Me conta. O que descobriu? A coisa está feia. Os exilados planejam um ataque ao distrito histórico. Era só uma questão de tempo para acontecer uma coisa dessas. Manda os moradores voltarem para cá. Cadê a missão? Aqui tem missão. Passava por missões. Passava por missões. Vou pegar essas duas missões aí. Quero fazer todas elas. As missões da colônia aí. Deixa eu ver aqui. Está faltando esse ponto de controle aqui. E aqui tem uma missão especial. Aqui é o protocolo G Philips. Né? Eu vou aproveitar. Vou pegar essas duas missões. Depois eu vou pegar essa reserva cheia. E eu vou descer para cá, gente. Ah, tem um esconderijo para abrir aqui. Deixa eu ver. Onde é que pega as missões? Será que é para cá? Arcar, né? Porque aí a gente perde as minhas costas. Todos os adultos aqui precisam saber se defender. Ainda não pisou. Obrigado por ter ajudado a montar o stand de tiro. A gente, os exilados estão armando alguma coisa esquisita no acampamento de socorro lá no rio Potomac. Eu estava procurando umas peças e quando eu olhei pela cerca, eu vi que estavam esvaziando bolsas de sangue e caixotes. Deus sabe o que estão planejando. É melhor você dar uma olhada. Perfeita. Eu... O que eu ia falar, cara. Isso foi cortado o meu pensamento. Que bom te ver, agente. E assim mesmo. Não tem noção ainda antes de chegar no final aqui, cara. Porra! Por que as balas machucam tanto? Não sei se soube, mas o acampamento na Constituição foi tomado. Tinha médicos bons lá tentando manter aquilo funcionando como clínica. Que bem abriu, né? As missões secundárias. A vida aqui embaixo. Se a gente não arranjar comida e água fresca logo, o fedor nem vai importar. Quanta munição você tem? Ah, só algumas balas. Pode pegar. Sua pontaria é melhor. Perdi os suplementos. Parece uma má ideia. Todas as exclusões estarem no... Vamo lá, vamo lá. Continuar seguindo aquele meu plano que eu tinha em mente. Tá certo? Estudas são noção secundárias. Vou... Aqui pegar essa... Tecnologia Shade. Depois eu venho pego essa. Pessoa daqui. Pego essa. E pego esse ponto de controle aqui. Depois desse pra essa missão. Precisamos de mais sangue. Muito mais. Se a gente esperar demais vai estragar. Aí não vai servir. Me conta. O que descobriu? A... É isso. Vamo lá. Vamo seguir o plano. Vamo seguir o plano. Vamo seguir o plano. Porque tem muita coisa pra fazer. Vamo dar um corte, tá gente? No vídeo. E a gente se encontra lá. Vamo ficar marginal. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. Quando tá indo pra fazer. Pelo menos a change de pação. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. A gente precisa de olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.